olá pra você que tá no urec espírito santo minha irmã olha agora acertou isso já vou dizendo da minha coleção nova de chapéu eu não vou repetir mais chapéu e uma coleção de chapéu especialmente aqui pro urec maravilhoso a gente agora tá esse que é o segundo vídeo da edição do urec do espírito santo que a gente está aqui no sesc na escola sesc que é novinha maravilhosa a produção perguntar está gravando pra você mesmo que aconteceu lá em goiás né se quiser saber vai lá no canal que está lá tudo isso vamos ler é verdade é verdade agora é porque assim né não é um ao vivo um ao vivo é negócio é o nosso som do que a gente quiser o que a produção repete aqui no meu ponto a como é que ao vivo da xuxa mesmo sabe como é que é o negócio já entendeu até quem já falou isso no vídeo anterior senão não viu o primeiro vídeo vez o primeiro vídeo que está aqui ea gente está aqui mostrando o primeiro vídeo a gente mostrou o horário da manhã de dia e esse segundo vídeo a gente vai mostrar agora à noite nossa nossa camiseta tanto brilhosas né é a luz a luz que a essa luz né olha só já essa luz então olha só nós vamos mostrar agora pra vocês que nesse horário agora que eles estão fazendo e estão jantando eles trabalharam muito e estão jantando e eu vou dizer que é tipo quase comida de futebol que elas comidas bem chiques porque tem bom de casamento a lei vai mostrar o que tem pra gente olha isso gente aqui a gente tem os bolinhos que é os cupcakes maravilhosos olha isso gente é um negócio de louco vocês não estão entendendo gente maravilhoso como diz o pessoal do piauí né que a do iorack piauí fala tem comida muita comida é uma delícia é verdade né a galera se amarraba aqui não tem sobrou mais nada só tem azeitona de tanto que todo mundo já comeu aqui tem o hambúrguer uns negócio aqui meio doce meio salgado que eu não sei eu não sou muito boa nessas coisas chique não sabe sim você é bom de ser chique vai pelo que o zô tá comendo viu que o zô tá comendo fez cara fez a gente come também aqui também tem uns caldos maravilhosos tem um caldo aqui verde um caldo ali de de feijão maravilhoso na panela da avó de barro coisa chique e aqui ainda tem né óbvio os famosos chocolates tudo de bom olha isso gente muita coisa maravilhosa bolinho suco e a gente vai andando aqui a galera vai correndo impressionando é uma coisa louca atrás da câmera tá lotado é de repente quando a gente olha não tem mais ninguém a gente vai tentar ver aqui a galera se tem alguma galera aqui meio na deles olha aqui estão ficando sem graça para chegar mas é tão ao vivo diz um oi aí pra mãe oi mãe oi mãe tudo bom vocês estão passando bem de comida gente conta pra mim a até demais não mas brincadeira acho que ganharemos umas calorias a mais depois de ser meio parrudo em casa finalmente eu vou passar 61 quilos chegamento pelo menos ao 68 nem perdão precisando que tipo evolui no evoluir vai virar um pouco a mão evoluída não não porque eu vou não gente obrigada vamos dar mais um rolê aqui verdade olha que essa galera maravilhosa que trabalha aqui a vai correndo eles vão tudo correndo e aí vocês estão bem servidos no jantar olha a gente está fazendo uma maratona de comida eu cheguei aqui pela manhã não parei de comer ainda duas maratonas correndo simultaneamente essa bacana do evento a tecnológica e o futebol está acontecendo ali o tempo todo não para nunca são 36 horas intensas de comida de comida e de atividade de oficina tem um pouquinho de alguma coisa tem tem comida a gente precisa fazer uma atividade obrigada a gente vai dar um rolê olha ali olha quem tá aqui gente a gente tem um youtuber aqui olha aqui famosinho que eu digo aqui carlos como é que é seu youtube ficou nervoso esse youtube está muito fraco como é que é isso me explica aí passou perfume pra tá aqui passou perfume pra tá aqui eu queria que eu tomava banho eu tomei banho não tá água tá gelada é sério carlos a situação tá crítica a denúncia 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 rapaz só tem um banheiro pra 15 neguinhos você tem idéia a situação tá tão bonito que o chuveiro do outro lado da oficina só peça chuveirinho rapaz me conta uma coisa além da denúncia me conta que você achou da comida aí meu filho a cara que já definiu tudo né rapaz tá bom mas eu fiquei puto que o tiozinho tirou pão de mel quando eu cheguei aqui peguei 3 molho mel quando fui pegar de novo não vai pegar não mas também né meu filho 3 era o que você tá levando pra revender sim rapaz a gente tá pensando no próximo futuro microempreendedor aqui a tecnologia tem que aprender de cedo microempreendedor é melhor cara é assim que a vida continua tem que começar de baixo né e subir na cadeira começa como youtuber depois vira um mega empreendedor aí na globo lá trabalha lá a escolinha do raimundo estou estudando pra isso meu deus escolinha do raimundo existam mesmo como é que é sensação cara é só aquela emoção é a coisa aí você tem que falar baixinho assim na televisão é a pessoa tem que dar a suzinha melhor coisa cara é a coisa o seu canal é de humor carlos tipo assim meu canal não tem nada a ver pelo jeito que eu tô conversando aqui dá pra vocês perceberem já meu canal eu fiquei uma semana só com ele tá parado tipo assim em uma semana tive quase 200 200 200 inscritos tipo assim em uma semana 200 inscritos tipo caraca mas aí você já parou então não vale pô não então gente desculpa ele não é youtuber volta aqui não mas eu vou voltar você só não voltei para que minha câmera quebrou que eu sou pobre não tenho muita condição valeu aí por causa da câmera mesmo por isso que eu estou aí nessa vida aí mas aqui você vai aprender mais coisas para levar para o seu canal vou aprender mais coisas que é vagabundo da mas não vai ter paçoca no seu marco tá difícil se você tem dentro da paçoca 6 por 1 real ninguém tá comprando eu fico lá 10 pano 11 pano da real ninguém vem você tem desconto fazendo desconto a vista ainda pito aceitando cartão dentro crédito para mim gente olha só depois desse stand up comedy aqui vocês votam em 0800 3097 para saber se ele continua com o canal meu deus caiu só não derrubou só hoje eu tô derrubando água tô derrubando chapéu a gente também bem olha olha eu vou lá que eu tenho que me derrubando meu marmito não se garante sozinha então vocês voltam para saber se ele volta desse canal dele e se ele não volta né porque se gostou de gostei como é que não gosta né a pessoa abre a boca a gente já começa a sorrir gente em piauí teve muito personagem a gente está vendo de novo pessoas assim né putana e por stanley para todo mundo galera do goiás também um beijo gente olha só aqui além de ter agora esse horário que eles saíram tomaram banho jantaram a galera elas não na verdade não estão querendo nem voltar para jogar como geralmente é no no rec esse horário a galera volta vai jogar vai dançar olha o que eles estão fazendo mostra aí davison uns tem uns na mesa aqui atrás ó que estão no facebook nas redes sociais né compartilhando as coisas do rec mas tem outros que continuaram com a oficina de como é o nome da oficina a oficina de scratch junto com arduino com é com robótica onde eles estão criando personas onde eles usam arduino e o software é também que é o scratch quase que eu não lembro o nome o scratch que é a o software junto com o arduino que é o hardware para criar essa persona e aí ó o pessoal está caprichando não basta só brincar com arduino e fazer essa persona mas eles também estão criando personagens o como é que é teu nome chamei aí como é que é o nome dele entrevista também ele matheus vai me entrevista o que você está fazendo aí quando a brasileira é a gente começou como apenas mais uma matéria a gente só estava aprendendo e daí foi surgindo novas idéias então quis montar um robô vamos fazer que a carcaça já tinha vamos fazer a roupa do robô aí junto com alanto aí tentando melhorar isso e fazer ficar bom e o que que você já fez aí mostra pra gente é um certo momento a gente fez com que as luzes se ativasse eu consegui montar o começo da armadura do robô assim digamos e vamos tentar fazer ele rodar e agora ficar girando pra gente ver arrasou tá vendo gente a galera que não é só comida não a galera que também é trabalho duro e eles estão trabalhando estão fazendo coisas pra cá pra caramba ai quase que o deles derrubar a goiá de novo está com um problema com água desde o goiás e aqui ó a galera está mexendo ali no scratch em que é o programa de de programação programa de programação é ótimo que eu falei mas eles estão aqui tá super legal que eles são é como eu falei né eles são super empolgados aqui trabalhando pra caramba mas a gente vai fechar que esse quadro e se esse episódio aqui na mesa que a gente apelidou de mesmo que aqui tá só a galera do ensino médio né os jovens e tal o deles está perdendo o chapéu o tempo inteiro de isso vai segurar que é porque enquanto em no piauí não tinha vento nenhum tinha nada aqui tem muito entendeu gente ventilador de cinema aqui pra gente ea gente vai ali num grupo que é a aula olha que legal mostra deixa eu mostrar que ele está fazendo aqui oi gente tudo bom tudo tudo bem não vou derrubar a água prometo me contem o que vocês estão fazendo aqui agora a gente vai tentar fazer ele tocar alguma música vai tentar tocar o que alguma música alguma música mas algum ao jogo uma nota sonora alguma coisa e o que vocês já conseguiram fazer até agora já conseguimos já pelo menos aprendemos a começar a mexer com os lajes com essa parte aqui essa programação então toda que está na tela e é que está fazendo esse led piscar e essa ele é a persona de vocês era passando eu não sei a pessoa teria que fazer alguma coisa bem para aí que tem um arrumado eu tô falando aqui no ponto que é diretor nossas você consegue dar um overclock nessa placa de arduino pode aprender um pouco sobre ela mas quem sabe talvez aqui algo você consegue fazer talvez os dois anos de estudo específico sobre ele talvez eu consigo muito bem arrasou toma diretor ele sabe das coisas gente muito obrigada viu obrigada os meninos estão aqui gente é tanto nerd que tem aqui não é sim a cada eo ré que a gente encontra o pessoal e o pessoal que se dedique que fica e que brinca e que come claro então aqui está chegando na mesa mais importante exatamente uma mesa que gente de uma galera que eles estão seríssimos entendeu então que eu sou toda a atuação que a gente chegou olha só eles estão aqui numa reunião mas a gente vai atrapalhar mesmo que a gente é desses e a gente atrapalha mesmo né é na verdade foi apelidado de grupo de e já que até aqui as mesas todas as outras são do ensino médio mas esses aqui eles estão no e já não é estudar com certeza que a gente já montou a nossa persona a gente já montou o nosso desafio entendeu os nossos nomes que as pessoas já colocamos lá no grupo do facebook diferente de alguns grupos de pessoas mais jovens que não fizeram isso vou expor mesmo vou expor a internet é um outro vídeo denúncia que nesse segundo vídeo teve muito vídeo denúncia teve e o pessoal tá aqui junto você pensa que estava organizando alguma coisa do projeto a nada minha irmã eles estão tirando foto dos coleguinha para fazer mesmo os mesmos e confere lá no rec.org todos esses projetos essas brincadeiras exatamente todos os memes estão lá e o grupo também que é do eu rec só dos participantes do eu rec entre lá participem e vejam tanto de coisa legal que tem e quem não é do eu rec que tem vontade de um dia participar vejam anos no eu rec.org que tem muito trabalho muito projeto que foi feito aqui e esses vídeos também as sempre tem três edições de cada um deles esse aqui é a segunda edição do eu rec do espírito santo não é isso é isso aí falou tudo gente a gente volta amanhã com mais bagunça aqui nesse ao vivo ao vivo valeu galera tchau